Mas a gente está fazendo um teste aqui para falar um pouquinho sobre estudo de inglês E vai ser um papo em português mesmo, mas vai ter tudo a ver com o inglês né Totalmente relacionado aos seus estudos de inglês E o quanto isso vai refletir na sua forma de pensar se você está fazendo certo Exatamente né, porque nada melhor do que a gente se conhecer A gente conhecer melhor como o ser humano funciona para usar isso a nosso favor Então o que a gente vai tratar nesse vídeo É fácil estudar inglês? É fácil estudar? Agora vamos um pouco mais além É fácil estudar não só inglês, mas qualquer coisa? Cara, é uma excelente pergunta Porque por exemplo, eu sou do tipo de pessoa que preciso estar em um ambiente propício a estudar Sei lá, escola, professor na frente, carteirinha, caderno Aquele coisa bem padrão Padrão para mim ver se eu funciono Porque as vezes no curso a distância mesmo eu me disperso fácil Não rola Em casa Eu acho que tem várias distrações que tiram a minha atenção ali E eu me toco, que depois que eu li 3 páginas eu não sei nenhuma delas Eu tenho que voltar a ler tudo de novo Falta foco Sabe aquela sensação de estar lendo um livro Depois de 20 páginas eu falo assim Cara, eu estava pensando em pizza, o que eu estava lendo mesmo? Estava em outro mundo E aí eu voltei, eu sou mais ou menos esse cara aí Entendi, entendi Bom, para mim é uma coisa que depende de hábito Na verdade é para todo mundo, né? É uma coisa que o ser humano é feito de hábito Se você não pensou nisso ainda, pensa, para para ver Por que você no começo, quando você era criancinha, era um saco e sua mãe tinha que ficar te lembrando de escovar o dente? Agora você já está acostumado, faz sei lá, 4 vezes por dia É no instinto, né? Rapidinho, nem pensa nisso, está lá fazendo outra coisa, pensando em outra coisa E escovando os dentes, porque você criou um hábito Imagina todo dia sua mãe te lembrando, você falou, beleza Uma hora ou outra seu cérebro falou, eu tenho que fazer isso Faz isso Porque senão vai dar certo E você pode usar isso ao seu favor sem dúvida alguma Sem dúvida alguma Porque galera, primeiro de tudo, eu não sei se vocês já perceberam Mas quando você decide criar um hábito O seu cérebro ele vai contra você Se você está achando que o seu cérebro está a favor de você estudar inglês A correr, a fazer uma coisa nova Não Como assim, Tiet? Não entendi É só pensar, parar para pensar Você fala, não, amanhã eu vou estudar inglês Certeza 8 da manhã é a hora que eu vou começar 8 e meia é a hora que eu vou parar Quando dá 7 e 50 O seu cérebro já começa a criar pretexto Ah, não, mas hoje está chovendo, né? Ah, não, mas hoje minha mãe falou para eu ir lá no mercado Já deu errado a rotina, vou ter que passar para amanhã Aí chega no outro dia Ah, mas hoje eu estou muito cansado, não dormi direito Verdade, caraca O nosso cérebro é uma fábrica de inventar desculpas E é interessante Sensacional É interessante pensar, porque a maioria das pessoas pensa assim, né? Tem até meme na internet, fala assim Ah, eu não sei o que, eu não sei o que lá Meu cérebro Mas não sei se você sabe, seu cérebro é você Tá? Às vezes a gente pensa separado Ah, meu cérebro não gosta que eu faça isso Mas é, seu cérebro é você Você está dentro dele, né? Então, você é uma máquina de inventar desculpas E sabendo disso Você vai começar a ter que ignorar Não vai ter jeito Cara, tem hora que eu acho que é mais difícil Inventar desculpas do que fazer o negócio, né? É, então Tem hora que eu acho que é mais difícil Você tentar enganar o professor Por que você não fez a tarefa? Porque você não estudou do que ter estudado Não, mas enganar outras pessoas é difícil Mas se enganar é muito fácil É, não, é verdade Entendeu? Esse é o ponto Você se enganar, você inventar uma desculpa para si Você pega muito fácil É aquela sensação de se enganar Achar que, ah, se eu comer só um Eu não vou fazer, não estou fazendo errado É justificar uma coisa que você sabe que no fundo Não era o que você queria fazer Mas você se aceita Você fala assim, ah, tudo bem É aquela Eu me permito Exatamente, exatamente Isso acontece bastante quando uma pessoa pega uma meta Fala assim, eu tenho que ler 15 minutos todo dia É uma meta que ela traçou E ela consegue Mesmo que com as desculpas ela fala, não Eu tenho que ler, começa a ler O primeiro dia, o segundo No segundo dia ela lê uma hora Quando ela lê no terceiro ela não vai mais ler Porque foi frustrante Foi cansativo Não, às vezes nem porque foi cansativo Porque o seu cérebro já vai falar assim, ó Ah, ontem eu li uma hora, né E hoje eu posso Aquela sensação de recompensa, de vida paga Exatamente E aliás, você pode usar isso para estudar, tá Por exemplo, você consegue estudar sem parar Cinco dias seguidos Pô, faz uma coisa que você gosta no quinto dia Para recompensar o seu cérebro O cérebro gosta de recompensa E é interessante Por exemplo, igual uma pessoa que está fazendo uma dieta Fez uma dieta certinha um mês Agora hoje eu vou fazer uma refeição do que eu quiser Mas é uma refeição, tá Então é uma recompensinha mínima ali Que não vai fazer diferença no seu processo todo E vai te ajudar a se motivar cada vez mais O ser humano, ele quer essa sensação de ter uma recompensa por alguma coisa Exatamente A gente espera isso Eu até oriento muito meus alunos Geralmente alunos mais novos Que eu percebo que está naquela fase de que tipo Ah, eu prefiro fazer tudo menos estudar Eu faço uma brincadeira com eles Eu falo o seguinte Falei, olha, sabe o que você tem que fazer para se regrar a estudar? O que você gosta mais de fazer? Geralmente eu penso Ah, eu gosto de jogar Free Fire, Fortnite Eu falo, olha só Você pode jogar Desde que você mereça jogar Se eu estudar 15 minutos de uma determinada matéria Eu posso jogar uma hora Então a pessoa estuda 15 minutos E se dá a recompensa de jogar uma hora Estuda mais 15 minutos Se dá a recompensa de jogar uma hora Se você parar para pensar A pessoa pelo menos estudou uma hora De uma coisa que ela não teria estudado nada Sim Ela teria passado batido E 15 minutinhos ali pelo menos É muito mais do que zero Muito mais do que ele teria estudado Se não tivesse essa meta mínima Por mais que ele jogou bastante Jogou Mas também estudou De uma maneira que ele não estudaria Sem essa motivação extra Depois começa a fazer um contrabalanceamento Estuda 20 e joga 50 Exatamente Vai diminuindo Porque é fato Vai ficar igual escovar o dente Você não vai se importar mais depois de um tempo Você vai começar, aliás A gostar depois de um tempo Porque você vai começar a ver os resultados disso Verdade E esse é o grande problema O problema da maioria das coisas que necessitam de hábito É que você não vê o resultado hoje Do seu hábito Você vai ver mês que vem Você vai ver no próximo ano Entendeu? Mas se você não começar dessa forma dolorida Nunca vai rolar E você nunca vai ver Essa recompensa lá na frente Porque estudar inglês, por exemplo É uma recompensa Você vai aprender a falar inglês Puta recompensa Só que você vai ver isso amanhã? Ah, de jeito nenhum Você vai ver isso semana que vem? Não E é importante que você coloque algumas recompensas Pra semana que vem Pra amanhã Pra que você consiga se motivar Até chegar a real recompensa Que é ficar fluente Que é aprender inglês Cara, e por que que a gente tem Sei lá Tanta preguiça de fazer as coisas, né? De... Não sei Se isso é uma coisa que É eu que às vezes Chega e fala assim Ah... Ah, eu não vou correr Eu vou começar a correr Mas é que nem você falou Chega no outro dia Seis horas da manhã Eu falo Não... Minha cama tá tão gostosa Não dormir legal Aí você começa Ah, pô Não dormir legal Meu dia hoje é muito corrido Não dá pra eu ficar correndo É só eu que sou assim? Não, na verdade Todas as pessoas são assim, cara Aliás Biologicamente O ser humano é assim A gente evoluiu assim Por milhares de anos, né? Dentro de uma caverna No cantinho ali Parado Com medo Dos animais de fora Você não sabia Quando ia ter comida E você não sabia Quando que você Poderia gastar a energia Que você tinha Então... Precisa correr de um mamute Exatamente Então imagina Você não pode ficar saindo Toda hora Da sua caverna Até porque Quem saia Acontecia o que? O mamute ia lá Toma Entendeu? Porque também tava com fome Exatamente Exatamente Então O nosso cérebro Por milhões de anos Foi treinado o seguinte Amigo Você não pode ficar gastando O pouco que você tem Entendeu? Você nem tem comida direito E você vai ficar saindo da caverna Não Fica paradinho aí Come o máximo Você conseguir pra Ganhar uma energia Como é que é a energia? Verdurona Aquela panceta Entendeu? Então a panceta na pré-história Era o esquema Era o negócio Era bacana Era bacana Ninguém queria ter tanquinho na pré-história Porque você morria Era um rastro Caramba Eu acho que eu nasci na época errada Tá vendo? Tá vendo? Exatamente E o nosso cérebro Galera Ele demora muito pra mudar Depois de milhões e milhões de anos evoluindo dessa forma Fica aquela marca do passado Aquela cicatriz E aí você acha que depois de sei lá Cinco milhões de anos só Ah mudei agora Agora a moda é ser fitness Não Entendeu? Não é assim que funciona E você tem que entender isso Você tem que começar a prestar atenção nesses detalhes Mas eu aposto que eu falando aqui Você já se pegou fazendo essas desculpas Essa analogia A palavra é procrastinar É A gente tem até um nome bonito agora pra isso né? Criamos um nome bonitinho pra Procrastinar Exatamente Adiar as coisas rapidamente Todas as vezes você começa a adiar Isso é uma coisa que vicia, sabia? Sério? Ah com certeza Ah É porque é prazeroso né cara? Não é Pode Porque as vezes você aceita o próprio fracasso Que triste essa frase Exatamente Já chegou um aluno pra você que falou assim Ah não, mas eu não consigo aprender inglês Vários Entendeu? A pessoa tentou, procrastinou Tentou de novo, procrastinou de novo Ah não dá Eu não sei fazer isso Não é pra mim Bem observado E o fracasso as vezes se torna uma zona de conforto Um hábito né? Exatamente Exatamente Olha Com base no que o teacher Juan tá falando Pessoal A gente tem que tentar mudar nossos conceitos Nossos hábitos Através de uma frequência De alguma determinada coisa Exatamente Pra tentar tirar um pouco dessa marca do passado Que a gente tem Que a gente não precisa permanecer com ela Mas a gente aprende com ela Exatamente E entender também que é dificilmente ela vai embora Assim Por mais que você corra por um ano seguido Quando você completar um ano e falar Cara, hoje eu tenho que fazer minha corrida Eu tenho certeza que um pontinho aí Por mais que você já ame correr Já faz parte da sua vida Uma coisinha vai ficar te martelando Uma coisinha vai ficar falando assim Ah, hoje não Sabe aquele diabinho aqui do lado? É isso O diabinho é o nosso próprio cérebro Então ele vai falar Ah não Hoje não Já corri a semana inteira Hoje eu posso Exatamente Mas conforme você for ganhando o hábito Vai ser mais fácil ignorar isso Entendeu? Sim, sim E por isso que é doloroso tudo no início Que é difícil você ignorar Se tornar mais forte, né? Exatamente Exatamente Porque quando você se acostumar E entender que isso sempre vai acontecer Você fala Ah, isso aqui não Vamos lá Já coloca o tênis Tem gente que já tem algumas táticas Você fala Ah não, já levanta e coloca o tênis Que aí eu não corro mais pra trás Não volto mais atrás Entendeu? Ah, eu já levanto e abro a janela Que aí eu não consigo mais dormir de novo Então tenta pegar esses gatilhos Esses pequenos macetezinhos Que você consegue entender Seu Pra você não se boicotar Olha que coisa É uma guerra com a gente mesmo, galera Não tem jeito Todo dia é uma guerra consigo E essa dica que o Juan deu agora O teacher Juan falou É muito legal, gente Então o problema não é com você Exatamente Não é falar Eu sou o problema da humanidade Eu sou um caso a ser estudado pela NASA Não Todo mundo sofre dos mesmos problemas Mas que você tá sofrendo Todo mundo enfrenta os mesmos demônios Que você está enfrentando As mesmas dificuldades no aprender inglês É aquele trabalho, estudo, cuido da casa, dos filhos Todo mundo tem esse problema Cada um tem essa sua realidade ali Que embanana tudo pra fazer o que você tem vontade de fazer Mas a gente tem que, infelizmente, lutar contra isso E além de lutar contra os inimigos externos Que, putz, eu tenho que trabalhar e estudar ao mesmo tempo Putz, eu tenho que estudar e estudar inglês também Tem o pior inimigo, né? Que é o interno, entendeu? Então, infelizmente, você vai ter que lidar com isso Mas a boa notícia é que isso vai se amenizando Conforme o tempo que você vai passando E repetindo, repetindo, repetindo Porque aí você vai colhendo os benefícios, né? Os frutos, né? Quando você percebe que o que você plantou Tá funcionando Quando você escuta alguém falar alguma coisa em inglês E você entende Você lê um meme e entende A satisfação pessoal vem imediatamente Exatamente Você fala, poxa, tá dando resultado, tá dando efeito É muito satisfatório E é importante que você tenha esse raciocínio, né? Quando você vê uma evolução sua Por favor, conscientize isso pra você mostrar pro seu cérebro Porque, olha, o que eu tô me esforçando pra fazer há um mês Já deu resultado O eu de um mês atrás Não é mais o mesmo eu de hoje Aquele eu de um mês atrás Não teria entendido essa piadinha E o meu eu de hoje Com o esforço que você fez durante esse um mês Você já tá melhor Você já tá entendendo mais Mais inteligente Foi dolorido? Foi Mas não é tão demorado assim Não Pequenos frutos Eu acho que a gente tem que lutar Contando nossos próprios demônios E enfrentar nossas guerras diárias E falar assim, ó A minha meta é Vai correr atrás do seu sonho Se é falar inglês Estuda Coloca uma regra Coloca uma meta Todos os dias um pouquinho Não transforma esse estudo Em uma tortura Porque eu acho também, Teacher Juan Que tudo que a gente faz Que a gente ama E a gente faz isso forçado Não fica legal Ah, eu amo jogar videogame Se você é forçado a falar isso Faça isso por 10 horas Todos os dias Você não vai querer mais ligar o videogame Num certo momento Você vai enjoar Você vai pegar ranço Que hoje é a palavra que o pessoal fala Você vai pegar ranço daquilo lá Não transforme o seu sonho num ranço Se você pega Acha que 15 minutos por dia É um tanto legal pra aprender Sua concentração tá legal E é satisfatório pro seu corpo Falar Pô, tô realizando Opa Tô realizando um sonho E esse pequenos 15 minutos Já é um passo à frente E não um pra trás E nem um parado Pô Sensacional Exatamente É importante a gente pensar em metas também Como metas modestas, né Sim Vamos pensar em, sei lá Quero aprender inglês Vou correr hoje E a semana que vem Então é uma corrida contra o Usain Bolt Exatamente Vou viajar Em abril Não sei nada de inglês Dá tempo de eu aprender? Vou ficar Não, a meta Vou ficar fluente Até antes de viajar Até abril Não, galera Não vai rolar Ninguém é super-herói, tá Então Não vai rolar Pegue metas modestas Metas que você Consiga Então é igual perder peso, né Você não vai falar assim Pô, é muito mais legal você Em vez de falar Ah, eu tenho que perder 30 quilos Fala Eu tenho que perder 1 quilo esse mês Sim Mini metas Exatamente E aí quando você conseguir essa meta Se recompense de alguma forma Alguma coisa que você gosta de fazer E mentaliza bastante isso Pra você entender que você tá andando Que você não tá estagnado Sim, sim Que o esforço que você tá fazendo Tá valendo A dor que você tá passando Tá rolando, entendeu Então só de você entender Que o seu corpo vai sempre Dar milhões e milhões de desculpas Você já consegue falar assim Ah, esse aqui é meu corpo Tentando me enganar Tá me sacaneando Esse rapaz aqui Exatamente Mas eu tô no controle Exatamente É assumir a rédea da sua vida E falar Eu tô fazendo assim Não é eu sei que manda Aquele Neandertal Vai chegar Ele não vai mandar em mim, não Eu regaço aqui Homo sapiens lá De muito tempo atrás Não vai rolar Não vai rolar Eu não preciso mais ficar dentro da caverna Teacher Rua Gente, acho que Mensagem dada Já até dá um instar com o ron Um tempinho Passamos um pouquinho aí A pessoa tá cansando da nossa voz Mas é o seguinte Mensagem dada Dica dada Esse foi o primeiro de muitos Que o Teacher Rua vai aparecer aqui Dica filosófica Fisolofófica Deu até Deu um pouco de biologia Deu um pouco de filosofia Astrofísica Espero que a gente tenha te ajudado Se eu falei alguma asneira Por favor me corrijam Me desculpa Eu não sou mestre de nada Nem o Teacher Baby A pessoa tá querendo ajudar vocês Se te ajudou Coloca aí embaixo Deixa um feedback pra gente Desse papinho aqui Amigável que a gente teve Lembrando que Se eu falei alguma asneira Eu sou um ser humano também Não, a gente erra E assim É normal errar Aceitar o erro É muito fácil Pra nós aqui É super comum De acontecer isso Exatamente E galera Bons estudos Fica com a dica Logo logo tem mais né mano And be happy Be happy